E agora eu vou atrás da lenda chamada Carlinhos, que é muito fã de cavalos A Dalva bebe porra de cavalos, vagabunda Dalva, ai Dalva como você bebe porra Eu já vi aqui que ele tem um ódio por essa Dalva, que porra é essa? Carlinhos bebe esperma de cavalos, cavalos bebendo, engolindo esperma de carlinhos Vamos para o meu banco de dados aqui, que é o site do Flamengo, tem 27 vídeos Não é isso que eu queria O pior é que combina nessa parte aqui Criei o jogo do Carlinhos Me diz que tu deixou o link desse jogo aqui Bem-vindo A Dalva bebe de esperma, a maior chupadora de homens é a Dalva 5.200 homens diferentes ejaculando na boca da Dalva A Dalva bebe de esperma